O doce feito de brigadeiro e biscoito, conhecido como palha italiana, é a base do negócio desta empresa brasiliense. Ricardo decidiu investir na produção da guloseima há nove anos. Ele conta que foram muitas tentativas até encontrar a receita ideal. Muitas pessoas no começo falavam, Ricardo, o que você está querendo com palha italiana? Você tem potencial para muito mais. E eu falava, gente, a gente tem que acreditar no nosso sonho. Então eu acreditei no meu, muitos me chamaram de doido, de louco e eu estou aqui hoje. A persistência valeu a pena. Quando conseguiu o ponto certo do doce, Ricardo viu o investimento se transformar num grande negócio. Hoje, ele e o sócio, Rodrigo, faturam cerca de 4 milhões de reais por ano. Aqui são produzidas, em média, 10 mil palhas italianas por dia. Essas delícias são vendidas em 19 estados brasileiros e no Distrito Federal. Para este ano, o plano é expandir ainda mais. Rodrigo e Ricardo querem agora ganhar o mercado internacional. Eu acho que a exportação é a sequência de um trabalho que é feito. A gente inicia um trabalho dentro do país e, posteriormente, há necessidade de um crescimento contínuo. A exportação é esse caminho, esse caminho que abre portas para que o nosso produto seja conhecido também fora do país. Empresas brasileiras, como a de Ricardo e Rodrigo, que querem divulgar produtos e serviços no exterior, contam com uma ferramenta na internet, a vitrine do exportador. Os interessados podem se cadastrar no site, preenchendo alguns dados, como razão social e setor de atividades. A página é uma iniciativa do governo federal e hoje divulga negócios de 27 mil exportadores de bens e cerca de 9 mil exportadores de serviços. As empresas acessam o endereço www.vitrinedoexportador.gov.br e acessam o formulário eletrônico e se cadastram e informam seus dados. Ela vai receber uma senha e ela pode acessar essa página virtual e colocar todas as suas informações, fotos de produtos, sua geolocalização e qualquer informação que ela achar relevante para fazer os negócios.